De volta ao palco do programa é Delson Moura da TV, Boni Beluco! Pega leve aí doutor, tô pedindo pro senhor Por favor não leve à frente essa causa Sei que ela contratou os serviços do senhor Pra arranjar a papelada do divórcio Eu entendo a sua profissão Mas se o senhor tem coração Me ajude a reverter todo esse engano Se o problema for os honorários Valorizo em dobro o seu trabalho Eu casei com ela pra viver mais de mil anos Advogado, peço socorro Advogado, sem ela eu morro Advogado, dá essa força Advogado, amo essa moça Peço ajuda do doutor Faço tudo em nome desse grande amor Eu entendo a sua profissão Mas se o senhor tem coração Mas se o senhor tem coração Me ajude a reverter todo esse engano Se o problema for os honorários Valorizo em dobro o seu trabalho Eu casei com ela pra viver mais de mil anos Advogado, peço socorro Advogado, sem ela eu morro Advogado, dá essa força Advogado, amo essa moça Advogado, sem ela eu morro Advogado, dá essa força Advogado, amo essa moça Advogado, amo essa moça Peço ajuda do doutor Faço tudo em nome desse grande amor Mone Beluco Essa música é nova Tchau 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 Tchau